O Em Busca da Marmita Perfeita continua, hoje é dia da gente ir pra Pirituba. Em Pirituba tem um restaurante, uma Casa do Norte, que vocês disseram muito bem dela, vocês pediram bastante ela, então hoje a gente vai lá conhecer. Pra você que não me conhece, eu sou o Rafael Aiella, esse aqui é mais um vídeo do Gordo Original, esse quadro aqui eu criei pra gente conhecer as melhores marmitas de São Paulo. E hoje então, galera, nós iremos comer a marmita de baião da Casa do Norte, Serra Grande, em Pirituba. Já vai clicando aí no curtir, vai escrevendo aquela sua seda lá inscrito e bora comer esse baião maravilhoso. Tchau, tchau. Bom, galera, é isso aí, então estamos aqui em Pirituba, meu Deus do céu. É longe, hein? Paguei até pedágio pra vir aqui, paguei pedágio pra entrar no Impirituba. Já parece que eu vou me jogando pela estrada e não teve jeito. Galera, é o seguinte, Casa do Norte, Serra Grande, que lugar bonito, bonito, bem decorado, alegre. Eu gostei muito dos grafites, da decoração, restaurante estava entupido de gente e é muito louco porque o atendimento variou. Eu fui extremamente bem atendido pela Hosties, mas no caixa foi um atendimento esquisito também. Tudo bem. Aqui a marmitona custa R$ 51,00 a pequena, já vou mostrar pra vocês o tamanho da pequena. Ela vem baião e ela é acompanhada por carne de sol, queijo, qual e mandioca, tá? Esse é o baião tradicional deles de carne de sol. Mas antes de eu dar mais detalhes pra vocês, esse vídeo aqui é um oferecimento aqui da RN Distribuidora. A RN Distribuidora vai fornecer pra você que é empresário, calculadoras comerciais, bobinas térmicas, formulários e um monte de materiais para escritório. A RN Distribuidora é a distribuidora oficial das calculadoras Cássio, Procalc, fragmentadoras Aurora e Meno. E também eles estão agora vendendo globos terrestres italianos, da Tecnodidática, que eles fazem assim globos maravilhosos. E tudo isso que eu tô falando pra vocês no precinho. Então pra você que se interessou aí, a RN Distribuidora está disponibilizando um cupom pra você aproveitar. O cupom é o Gordo10, que vai aparecer aqui na tela. Esse cupom vai dar pra você 10% de desconto, mas não é só isso, cara. Pagou no Pix, mais 5% de desconto. E pras pessoas que estão em São Paulo ou no Paraná, compras acima de R$350, o frete é grátis. Então, ó, não perde tempo. Vai no link que tá ali na descrição, faz a sua compra e aproveite as promoções da RN Distribuidora. Muito obrigado, RN Distribuidora, por estar oferecendo esse vídeo. Galera, o que eu fiz? Só pra explicar pra vocês. Eu tô aqui no estacionamento do atacadão. Tem um atacadão de frente. Lá eles têm estacionamento próprio, porém tava cheião, velho. Tinha muita gente no restaurante, né? Vocês estão vendo aí. Tava bem cheio o restaurante. Aí, o que eu fiz? Eu comprei as marmitas lá. Lá eles também têm refrigerante 2 litros, tá? Até tomei um pouco de susto, porque eu fui comprar, pra mostrar pra vocês aqui, o Guaraná Jesus, que tem tudo a ver, né? Só que tava R$22,00 os 2 litros. Eu falei, cara, não. Hoje não. Eu compro e gravo em outro vídeo pra vocês aqui. Mas, então o que eu fiz? Comprei as marmitas lá e comprei as bebidas aqui no atacadão. Coca-Cola 2 litros gelada, R$12,50. Mas não tem no mercado. Você tem que comprar no café que tá dentro do mercado e aí você vai pagar um preço um pouco mais caro, tá? Mas tudo bem, ok? Outra coisa que eu achei interessantíssima. Enquanto você espera lá, tem um cafezinho, velho. Esse cafezinho tava sensacional. Café coado mesmo. Delicioso. Doce na medida certa. Tava, olha, maravilhoso. Maravilhoso. Bom, mas chega de enrolação. Dá uma olhada no tamanho das marmitas aqui, galera. Essa é a pequena, R$51,00. Se liga. Dá uma olhada, galera. Ó tudo que vem. Olha só. Essa é de R$51,00. Vou mostrar um bagulho pra vocês. Essa aqui, só que eu vou mostrar no close já pra vocês. A gente mostrar de cima. E ó, mas é aquela marmitona alta, sabe? Aquela que é grandona. Ó. Gigante, velho. Gigante. Ó. Felicidade. Bom, galera. Vamos então abrir nosso kitzão pra gente já ver como são essas comidas aqui de cima e começar a detonar isso aqui. Bora, vamo lá. Dá uma olhada aqui, gente. Olha esse baiãozinho. Nossa, tá lindo. Lindo, lindo. Lindo. Lindo, maravilhoso. E aqui, ó. Os acompanhamentos. Ó, o bifão de carne de sol. Queijinho coalho. Bora detonar essas delícias, né? Bora. Bora, gente. Vamos detonar essa marmitona aqui. Tá muito bonito, cara. Eu acho que ele deve estar muito, muito temperado. Tá com cara de que foi temperado. Que feijão é esse, hein? O feijão deles, galera, é de corda, tá? Já avisando vocês. Feijão de corda dá um sabor incrível. Incrível. Esse mesmo baião que eu tô comendo, galera, eles têm vários tamanhos, tá? Têm desde esse tamanho pequeno. Esse aqui é o pequeno. Pequeno. 51 reais. Vai até 200, tá? Tem vários tamanhos. Imagina o nosso. Isso é enorme, né? Pra quatro pessoas. Vixi, maravilha. Nem sei se é 200. Acho que é menos, até. Outra coisa que eles disseram que a manteiga de garrafa já vem no baião, tá? Então eu fui pedir lá. Aí a moça falou, já vem. Eu falei, tá bom. Então. Ops. Nesse baião aqui, galera, eu tô vendo pimentão vermelho, pimentão verde. Aí tem pedaços de linguiça calabresa. Hum. Só que eu vou falar. Hum. O feijão de corda faz toda a diferença. Isso aqui tá muito saboroso. Tá muito gostoso. Muito, tá? Muito. Muito. Só a mandioca aqui não tá muito do meu gosto. Mas aí é gosto, tá? Ela tá frita aqui. Eu prefiro mandioca cozida. Mas mesmo assim, o sabor dela tá ótimo. Ótimo. Hum. Ó. Vou falar um negócio pra vocês. Comida ótima, tá? Ótimo. Vamos provar as outras coisas. Mas o baião em si, ótimo. Fenomenal. Fenomenal. Dos temperos, tá? Do arroz e do feijão temperado. Pra mim, esse aqui é o melhor que a gente comeu nessa temporada, tá? Tem cebola aqui também, galera. Hum. Tem uns pedacinhos aqui que parece pedaço de toicinho, gente. Mas eu não sei confirmar pra vocês, não. Tá muito bom. Mas faltou aqui uma manteiguinha de garrafa extra e uma pimentinha. É por isso que esse aqui é um dos meus pratos favoritos da vida. Eu amo o baião, cara. Eu amo, 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 amo. Quando vem, nossa. E eu tô vendo com feijão de corda, é o meu preferido mesmo, assim. Hum. Descobri aqui, gente. É bacon. Tem um baconzinho aqui, sim. Acabei de achar aqui mais nítido. Deu pra enxergar melhor as divisões aí entre carne e gordura e assim, pra gente. Hum, bom, meu. Hum, bom. Vamos provar o queijinho de coalho aqui. Que tá bem saboroso. Hum. Hum, com o baião fica show. Bora provar o bifão. Tá saborosíssimo. Tá bem bom. Cara, que sabor de bife, hein? É claro, né? Ele fica meio duro, fica muito passado. Mas tá excelente o sabor. Excelente. A única coisa que eu gostaria, que eu preferiria, gente, mas é gosto, tá? Meu gosto pessoal. É que tanto o coalho, quanto a carne de sol, esse bife, tivesse misturado. Eu ficaria mais feliz. Eu acho que fica mais gostoso. Tipo, cortado em pedaços pequenos e misturado. Me alegra mais. Só que assim, isso não é demérito nenhum, tá? Pra esse baião aqui nenhum. A vida tá excelente. Toda excelente. Toda. Toda. É só meu gosto pessoal mesmo. A mandioca podia estar um pouquinho mais macia, né? Comemos. Tá tudo excelente. Mordei esse bifão de novo. Muito saboroso. Muito. Bom, galera, é isso aí, ó. Estamos no final aqui da marmitona já. Cara, vem comida suficiente pra dois gordos originais. Porém, no que a gente chama de acompanhamento quando se trata de baião, que é tipo, queijo coalho, a mandioca e o bife, né? A carne de sol. Não vem suficiente pra duas pessoas, tá? Não vem. Se forem dois magros originais, vão ficar satisfeitos com a porção que vem, mas pra dois gordos originais, só o baião vai acabar atendendo vocês. Comiga muito boa, galera. Comida honesta, o preço não vai tudo mais barato. Mas ainda assim, vale a pena. Galera, é o seguinte, valeu a viagem até aqui. A comida é ótima. Gostei de ter onde comer aqui dentro do carro, né? Estar no atacadão foi bom. Atacadão, patrocina nós. Fica à vontade. Só lembrando, né? Eu comprei a Coca-Cola aqui pra justificar eu estar aqui no estacionamento, tá, galera? Mas, por exemplo, é um lugar seguro. É uma ótima opção pra você que gosta de comer no carro. Vem até o restaurante, estaciona o carro no atacadão, vem até o restaurante, compra as suas coisas. Vem no atacadão e compra as bebidas. E show. Todo mundo sai ganhando, né? Então, voltando a falar da comida, cara. Ótima comida. Ótima. O feijão de corda faz toda a diferença. Toda a diferença. Amo o feijão fradinho. De verdade, eu gosto muito. Mas não tem como, cara. O feijão de corda, ele, em aspas, ele tempera de um jeito o arroz que só ele faz isso. Só ele faz isso. E isso faz muita diferença, cara. Muita diferença. Que delícia de comida, cara. Que delícia. Mas, ó, peraí. Se tivesse um pouco mais de manteiga de garrafa no baião em si, ficaria mais gostoso. Mas, não é demérito nenhum. É característica. É assim que vem e acabou. Tá tudo certo. Ele é ótimo como é. Mas se eu tivesse a opção de colocar um pouquinho mais de manteiga de garrafa, ia ficar assim, nossa. Aí ia ser difícil alguém superar ele nessa temporada. Tô torcendo pra encontrar melhores que esse. Porque esse, galera... Poderiam também, né? Os acompanhamentos em si estarem aí picados, misturados no baião. Eu gosto bastante dessa forma. Mas aceito total essa outra forma que veio, que tava tudo muito gostoso. Tudo muito gostoso, tá? Galera, ótimo lugar. Ainda bem que tem esses pequenos defeitinhos. Porque se não, cara, nossa senhora. Em busca da varmenta perfeita, baião de dois estaria perto do fim. Galera, é isso aí. Espero que eu encontre mais baiões melhores que esse. E pra gente se surpreender mais ainda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou desse vídeo? Vamos engordar esse like. Clica aí no like, compartilha esse vídeo com seus amigos. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais aqui embaixo. E é isso, galera. A gente se vê, então, no próximo vídeo do Gordo Original.